Ei galera, vou passar por um lugar hoje aqui, que tem que dar um alô especial aí, um alô especial aí para um amigão aí, fazendo os comentários do vídeo né, então estou passando na cidade dele hoje, não posso parar né, mas ele deve estar trabalhando também nas funções aí de motorista, só que no urbano lá né, levando o pessoal aí do coletivo e tal, um abraço também para os colegas dele aí, beleza, a gente vai identificar onde é que eu estou né, magrão, aí ó, passei a Transoliveira, é, passei a Scania ali, a placa, acesso para o centro aí, Joinville velho, e quem é que mora aqui em Joinville? É, nosso amigo aí ó, o Aparecido Kimas, ah, Aparecido aí, beleza amigão, então, vou passar aí ó, dá licença aí Aparecido, posso passar aí em Joinville, de qualquer maneira eu tenho que passar né, mas o senhor me dá uma licencinha aí, então, um outro ó, que eu tenho que passar um alô também aí, mora próximo daqui né, eu tenho que ir, uma hora dessa que for para aqueles lados, onde ele mora aí, eu tenho que fazer um vídeo também, mora em Blumenau, e eu conheci ele pessoalmente, comecei a conversar e tomar cerveja, e o homem gosta de tomar uma cerveja, é, o Marcos Nau, é, o Marcos Nau, é meu amigo ali do Facebook também, aí, aí Joinville aí, ruim e tal né, ó, pena que eu tô passando esse ano no viaduto aqui, quase hein, não dá pra ver, mas é, dá pra ver alguma coisa aí né, o Spoville aí ó, onde é feito os eventos aí do Spoville aí ó, tá Aparecido, aí passando, o Jota Lelê, que nem o pessoal fala aí, então, Marcos Nau, o mais conhecido por Palito, pensa se o homem era gordo, fez uma redução de estômago né, Palito, tá emagrecendo aí, diz ele que chegou a 200 quilos, e emagreceu já bastante o Palito velho aí, mas gente boa por demais galera, nossa senhora, aí ele disse assim, ô Kiko, tu viu que hora que é, aquele dia que nós estávamos tomando cerveja lá no posto São Gonçalo, em Feira de Santana, quando eu fui olhar o relógio era quase uma e meia da manhã, hein, rapaz, eu tenho que levantar a 5, e não é Proziano, a Proziano foi grande, o Palito tá num V8, um 560 aí, puxa aquelas cargas excessivas né, com excesso lateral, excesso de altura, com o senhor de um caminhão né, Palito velho aí, gente boa por demais, viu a galera tem um, os costumes aí né, tem um povo que fala aí que Gaúcho não simpatiza com Catarina, Catarina não simpatiza com Gaúcho, pode até existir, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês né, eu sou amigo dos amigos, é fácil de fazer amizade, não importa a raça, a religião, a cor, eu sou de uma simplicidade, que eu sempre digo assim, eu sou tão simples que eu sei ser comum, sou até comum, é, na minha simplicidade, minha humildade, eu trato todo mundo bem, se a pessoa me trata bem, eu trato bem também, é, se trata mal, o que eu faço é só me afastar, não vou tratar mal não, não vou tratar com ignorância quem é ignorante, então eu procuro a, tratar bem né, as pessoas aí, sou de fácil amizade, faço amizade muito fácil, até a dona Kika tava me repreendendo outro dia aí, ah, tu tem uma facilidade de fazer amizade, tem que se cuidar das amizades que tu faz aí, ah, num ponto é verdade, mas o meu anjo da guarda é tão, tão bom, que ele, sabe, sabe dividir isso aí, ah, sabe quem, a quem eu posso dar atenção ou não hein, e Joinville aí, aparecendo, então, voltando aí ao assunto aí, e outra, meu anjo da guarda é graduado, ele é oficial né, não é soldadinho não, é, é graduado aí, ah, 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 me apego muito ao meu anjo da guarda aí, e a minha facilidade pra fazer amizade, é, é, tão boa, porque daí se aproximam pessoas boas, ah, que nem o Everaldo aí, eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente se conversa bastante né, o Everaldo tá morando em São Paulo, é de Catende, do Pernambuco aí, por dia eu errei o nome da cidade dele de Natal, ah, vamos corrigir de novo né, ah, Everaldo, e eu falei agora em a pouco por mensagem aí, e ele vai lembrar disso aí, até disse pra ele, eu fiz um vídeo agora em a pouco descendo a serra, pra chegar em Joinville, que é a Serra da Santa, a mais famosa que o pessoal chama né, é o Anderson Noronha, ele é do ABC Paulista, ele manda um salve aí pro povo do Mauá aí, então tava, um grande salve aí pro povo do Mauá né, e na sequência né, da descida da Serra da Santa aí né, que faz divisa aí com Santa Catarina né, é a BR-376 com a BR-101, vou botar o título lá assim, nesse eu vou botar já Joinville né, passando pro Joinville aí, então, aí, tremo no embalo, já aproveitei a mensagem que ele pediu aí né, por mensagem ali, mandar um salve então pro pessoal de Mauá, São Paulo, lá do ABC Paulista, então em especial é o Anderson Noronha então, também né, beleza, tem aí, tem mais um também, o amigo do Zaqueu né, do Cuca Fresca, mora aqui em Joinville também, é, Micaio, Micaio, uma coisa assim hein, Micaio, desculpa se eu errei o nome hein, mas o senhor vai saber quem é né, sendo amigo do Buxudinho, aquele lá tá todo sério, uma peça ou do Catarina, gente boa velho, o Cuca Fresca, ah rapaz, quando conheci ele pessoalmente, parecia que nós já se conheci há muito tempo aí, se falemos seguida aí, é, gente boa por demais, o Cuca Fresca aí, ah 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 ah, aí Joinville, aí ó, legal a cidade, já entrei lá pra dentro aí, Joinville aí, a cidade limpa, uma cidade bem organizada, bem bacana hein, uma cidade bem, bem próspera né, e circula muito né, veículo pra cá né, às vezes eu carrego né, em Camaçari pra Joinville aí, tem um ponto de apoio aí, onde a gente descarrega, então, eu, seguida eu tô em Joinville aí, tá bom Aparecido, o que me pediu também, um salve né, lá pro Pernambuco né, Recife, e pra mandar, o salve pro filho dele, que tá sempre assistindo junto, pro Mateus Felipe, e pro Mateus também né, é, então é um salve lá pro pessoal do Pernambuco, em especial Recife, deixa eu fazer um comentário aqui né, desse posto aqui ó, antigamente era posto Bonese, que tem o meu nome também né, o sobrenome aí, e tem uma galera que fica aqui, um flogão aí, da galera, os paparazzi que eles chamam aí, tão sempre por aqui hoje, não tão, tirando fotos dos caminhões, qualificados aí, um povo aí que fica aqui, posta lá no Facebook aí, show de bola as fotos da gurizada aí, é uma pena que não tem ninguém, senão vocês iam ver, os paparazzi aí, os flogueiros, a turma chama os paparazzi, tirando fotos dos famosos, hoje eles não estavam aí, pra tirar foto do Kiko Bonese, então ainda tem ali, o hotel né, do Bonese né, tinha um Bonese aí, mas ficou posto Zandoná agora, só que aquele ali é o Bonese rico, e eu sou o Bonese pobre né, beleza, e tudo certo então, travessia feita de Joinville, pra frente então aí, vai ter, lá o acesso que vai pra, pra Jaraguá do Sul, vem Guaramirim, tem o Trevo também, não viaduto daí, que vai pra São Francisco do Sul, que é o Porto né, o Porto lá, mas é bem mais pra frente aí, beleza, então tá aí, seu aparecido, passando por, aquela cidade aí do, do Jotaville, e tudo certo, será que esqueci de alguém aí galera, tanta turma aí, tá tendo bastante convite também né, o pessoal passa o envio de convite aí, pra Facebook, aí eu tô, dando uma olhadinha no perfil e tal né, interessante que tem que ter a foto aí, o perfil, que se tiver, desenho de qualquer coisa, o pessoal bota uma paisagem, ou um desenho, alguma coisa assim, eu já tô analisando, já não tô, não tô aceitando aí, mas é, eu vejo perfil, vejo foto, família, alguma coisa parecida né, vejo que é gente boa, e eu tô aceitando aí, meus amigos aí, querem ver minhas fotos, meus vídeos aí, minha vida é um livro aberto galera, não tenho nada que esconder aí, tá aí ó, pra vocês acompanhar né, e o dia a dia né, o dia a dia aí, do motorista de caminhão hein, beleza, uma lombada, eletrônica aqui ó, controle de velocidade, isso aqui 80 por hora, passar um pouquinho menos, 70, vamos ver o que que vai dar lá, 70 mano, vocês não conseguem ver não, deu pra ver aí, mas tudo certo hein, então tá, deixa eu, mostrar só mais um pouquinho aqui, é que tá longe ainda, senão eu ia mostrar a fábrica da BMW aí, é linha Aracuari, tá longe ainda aí, vou mostrar pra vocês, onde é que montaram uma fábrica da BMW, em Santa Catarina hein, não estaria muito longe né, mas pra filmar tá, tá, tá lá em Aracuari né, quase chegando lá perto do Poço Sinueiro, e o meu horário daqui um pouquinho, já tá vencendo né, porque aqui é no amanhecer, é o entardecer aí, se eu tivesse com a LS, não teria problema, só com uma carreta, mas com duas aí já, já muda né, tranquilos, então tá, seu Luiz Henrique, tá aí ó, um filmagem com a mão então, filmando as laterais aí, movimenta um pouco, é, aquele colega lá que disse que, meus vídeos são bons, mas treme muito, mas tem uns que gostam, que tem que ser assim, que daí mostra um pouquinho dos lados, e tal e, é, é, é gosto de um e, de outros não né, vai saber, mas tá aí, vamos que vamos, na atividade então hein, beleza, quando assistirem hein, se quiserem né, colocar o nome da cidade galera, fica, bem mais legal aí, porque de repente eu vou estar passando pela cidade, e aí eu lembro que, tem algum amigo naquela cidade, eu consigo fazer um vídeo legal aí, às vezes passa despercebido, passa em um lugar bonito, às vezes e não, não faço vídeo, porque, na hora o cara nem se lembra né, aqui tem um desvio aí, fizeram um desvio, não sei o que que vão inventar aqui, mas, vai mudar aí alguma coisa, e até foi bom eu continuar a filmagem, pra vocês verem, tem um lado bom, e o lado ruim é da estrada, e um lado ruim é esse aqui agora, ó, parou, 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 tá aí ó, tem o pessoal do pedágio ali, sinalizando, pra parar, então vamos parar né, tá todo mundo parando já, vai saber o porquê né, tem algum motivo aí, então, o lado ruim às vezes da estrada é, é isso aí ó, porque muitas vezes tem motivo que é, complicado, às vezes é um acidente, mas vamos pelas obras né, vamos, vamos apostar que seja obras na pista aí, e, vai dar tudo certo, a travessia aí, parou, mas já vai continuar também, tranquilo então, 13 minutos e, e 30 segundos aí, então já deu o vídeo, não ficar muito comprido aí, um abraço então galera, tudo de bom, aos Catarina aí, meu abraço, valeu!